No café da manhã, Chico é obrigado a fazer mingau e servir para todos. Mais tarde, os pequeninos são obrigados a fazer exercícios físicos com a supervisão da vilã. Durante a lição, as crianças põem um plano contra Carmen em prática. Mosca vai à cozinha e pega um vidro com laxante. No café boutique, Beto, Clarita e Maria Cecília combinam sobre como enganar Eduarda. No almoço, Carmen pede para Chico servir às crianças. A mosca dá o sinal para que Miri distraia a megera, enquanto ele passa o laxante para a pata. A chiquitita coloca o medicamento na comida da diretora, que volta a comer normalmente. Maria Cecília e Beto se preparam para fingir uma briga. Ele simula uma discussão na frente de Eduarda, que observa. Para dar mais realidade na cena, Beto dá um selinho em Maria Cecília. No orfanato, Carmen dá aula de etiqueta para as crianças. A nova diretora começa a sentir fortes dores na barriga e corre para o banheiro. Ela só não esperava encontrar o banheiro trancado. As crianças começam a rir e Chico se dá conta que os pequeninos aprontaram com a vilã. Carmen volta e finge que nada aconteceu e continua com a aula de etiqueta. Porém, ao olhar seu retrato desfigurado na parede do orfanato, a vilã fica furiosa. Eduarda fica feliz com o término do relacionamento e aconselha Maria Cecília a demitir Beto. A moça diz à mãe que nunca faria isso e que ela já cumpriu o combinado, terminar com o rapaz. No orfanato, furiosa, Carmen pergunta o que aconteceu com sua boca no retrato pendurado na sala. As crianças não falam nada e a nova diretora promete que todos serão castigados se o culpado não aparecer. No quarto, Mosca, Rafa e Binho combinam que não irão entregar Vivi para a carta. No quarto das meninas, as chiquititas tentam convencer Vivi a contar a verdade para a carta. Miri diz que sabe o quanto é difícil encarar as consequências dos seus atos, mas todos serão castigados se ela não assumir a culpa.